Jardina, muito obrigado pela parceria, saudar o presidente da Câmara Municipal de Medeiros Neto, Ildo Brito, e em seu nome, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras daqui e da região, saudar e agradecer o apoio e a ajuda dos nossos deputados estaduais e federais, iniciando aqui pelo deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Nelson Leal, saudar aqui o deputado federal e secretário de desenvolvimento rural, que queria falar nesse momento. Não, mas não deixou. Josias, vamos, levanta aí, Josias. Saudar aqui o deputado estadual, Jundi Oliveira, o deputado estadual, Paulo Rangel, deputado E, gente, ao agradecer aos nossos deputados, eu quero iniciar aqui cumprimentando a nossa prefeita pela parceria. Hoje nós fizemos entrega aqui simbólica de pavimentação com drenagem no bairro Planalto, o investimento de quase 800 mil reais, também o acesso a Medeiros Neto, o investimento de 300 mil reais, um quilômetro de asfalto ali que nós fizemos na entrada do município. E é sempre assim, né? Os nossos deputados vêm e elogiam, elogiam, elogiam e depois botam a conta gigantesca para a gente pagar. Mas eu quero falar sobre a recuperação das nossas estadas. A 290 está precisando recuperar, não está? Nós temos a 290 e temos outros estados. O que nós fizemos? O projeto está pronto da 290. Nós fizemos o projeto da 290 e fizemos outros projetos. Fomos atrás do recluso, ainda no meu primeiro mandato. Conseguimos negociar com o Banco Europeu um empréstimo de 200 milhões de euros para fazer algumas estradas, entre elas, a PA 290. Conseguimos tudo certo assinado com o Banco. E vai completar agora dois anos que nós esperamos apenas uma assinatura do governo federal dando o de acordo. Por que, Rui, por que, governador, precisamos da assinatura do governo federal dando o de acordo? Por que nenhum Estado brasileiro, nenhum município brasileiro pode tomar empréstimo internacional, tomar empréstimo em banco estrangeiro, sem a assinatura e autorização do governo federal?